Os nossos gatinhos são criados com amor, com carinho, com toda a liberdade e os anseios necessários para você ter um animal muito carinhoso. Esse é um macho adulto de reggae doll, uma das raças conhecidas por sua mansuitude, beleza e profundos olhos azul turquesa. São mansinhos, queridos, muito interativos, passam o dia inteiro com você dentro da sua casa, do seu apartamento, de uma maneira muito legal. E são gatos bem grandes, hein? Aqui já é uma raridade, é um muskine. Os muskines são raríssimos, dificílimos de se encontrar em todo o mundo, principalmente o toizinho. Olha, os toizinhos são menorzinhos, mais engraçadinhos, mais bonzinhos, pena que são muito raros. Mas o Pet Club Amigo conseguiu, ao longo desses últimos 30 anos, ter uma coleção de gatos muito interessantes e bastante raros. O muskine é um gato muito divertido. Ele passa o tempo todo brincando, querendo uma interação com você. Porque, provavelmente, ao longo dessa jornada na gatofilia, é uma das raças mais boazinhas e queridas que a gente conhece. Pena e a dificuldade de obtenção desse gatinho. Nós gostaríamos de ter mais. O Pet Club é um local sagrado, né? Ao longo desses últimos 30 anos, nós plantamos árvores, recuperamos a Mata Atlântica. E com a aquisição dos nossos animais, você também pode fazer parte dessa grande família. Envie-nos no WhatsApp e venha conhecer pessoalmente. Muito obrigado.